Olá, gente em dois, tudo bem? Hoje nós iremos fazer mais duas atividades. Essas atividades estão falando de brincadeiras folclóricas. As brincadeiras folclóricas são brincadeiras populares, bem antigas, que hoje em dia nós brincamos também. Os nossos pais, os nossos avós também brincavam muito. Vocês já brincaram de pega-pega, esconde-esconde, de corda, de passa-anel, bolinha de gude? Já brincaram? Então, essas são algumas brincadeiras folclóricas. Vocês já viram o brinquedo pião? Já? Que nós colocamos uma cordinha e soltamos ele e ele vai girando, girando, girando. Já viram esse brinquedo? E a pipa? Quem aí viu? Já viu uma pipa, hein? Os meninos adoram. E também tem menina que gosta muito de pipa. Também tem as figurinhas que nós colecionamos. O xilingue é um brinquedo que nós arremessamos as coisas bem longe. Então, esses são alguns brinquedos. A bolinha de gude também é um brinquedo e uma brincadeira muito legal. Os nossos pais brincavam muito e hoje em dia muitas crianças ainda brincam. E a pipa também é um brinquedo que está sendo muito visto. E muitas pessoas brincam de pipa, né? De soltar pipa. Até adultos, sabiam? Não é só crianças que brincam de pipa até hoje, não. Tem adultos também que gostam muito de soltar pipa. Então, essas são algumas brincadeiras e alguns brinquedos folclóricos. Brinquedos populares que são tradicionais no nosso país. E hoje nós iremos fazer duas atividades. A primeira atividade está pedindo para vocês marcarem o X na brincadeira que vocês mais gostam. Aí nós temos pula corda, nós temos esconde-esconde, passa anel, pega-pega e vocês irão marcar o que vocês mais gostam. Depois que vocês marcarem, vocês podem pintar também, ok? A brincadeira que vocês mais gostam, combinado? Então, essa foi a nossa primeira atividade. E a outra atividade, nós temos aí a nossa linda Yara, a nossa sereia, não é verdade? E a Yara precisa da ajuda de vocês para escolher o espelho maior. Então, vocês vão ajudar a Yara a escolher o espelho maior. Aqui nós temos dois espelhos. Um grande e um pequeno. O maior e o menor. Vocês irão ajudar a Yara a escolher o espelho maior. Qual que é o espelho maior aqui? O verde ou o vermelho? O vermelho. Ele é o espelho maior. Então, vocês irão pintar aí o espelho maior, que for maior, hein? Ok? E na atividade de baixo, está pedindo para vocês colarem um objeto dentro do espelho da Yara que está aí. Só que esse objeto tem que começar com a vogal E. O que começa com a vogal E? Hein? Nós falamos lá na nossa escola, hein? Escova, espelho, mais o quê? Aqui eu trouxe um objeto. Esse objeto começa com a vogal E. O que é isso daqui? É uma escova de cabelo. Então, eu escolhi o meu objeto e eu vou desenhar ou eu vou colar uma figura com a vogal E aqui, ok? Dentro do espelhinho. Então, façam aí na casa de vocês essa atividade, tirem bastante foto das atividades e façam com bastante capricho, ok, Jardim 2? Então, beijos. Espero que tenham gostado da aula de hoje e amanhã vai ser uma aula muito divertida, ok? Então, tchau, tchau!